MÚSICA 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 Amém. Ó activate elite Ó Ó Bio Ó Ó Ó Ó Ó Ó Eu tenho uma estrela, você não conseguiu Figueira, vai pra puta que pariu Vai tomar o cu, Figueira Maquiou, 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 maquiou É o, é o, é o, é o Marquinhos é do Céu É o, é o, é o Marquinhos é do Céu É bastante diferente, legal Contente de poder ter esse carinho ainda com o torcedor Mas hoje é arquibancada, vai ser dentro do campo e a gente vai poder ajudar A gente sempre volta porque foram muitos anos de vida dentro do campo Agora é uma experiência nova, mas tomara que seja vitoriosa como foi a minha carreira dentro do campo